Presidente da Sessão da Primeira Câmara, tem a palavra o senhor secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. 14 horas e 1 minuto do dia 31 de janeiro de 2023, compareceram por videoconferência os excelentíssimos senhores conselheiros Daniel Augusto Goulart, presidente da Primeira Câmara, Francisco José Ramos, Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, assim como o conselheiro substituto Maurício Oliveira Azevedo e ainda ilustríssimo senhor procurador de contas deste tribunal, José Américo da Costa Júnior, representando o Ministério Público de Contas. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a primeira sessão da Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás em ano de 2023, em caráter remoto e extraordinário, determinando que fosse procedida a leitura da ata da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. Na apresentação de matérias, o conselheiro substituto Maurício Azevedo foi convocado para votar no processo do município de Guapó, em que o conselheiro Sérgio Cardoso encontra-se impedido. Na sequência, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido votados 195 processos. Encerrado a ordem do dia, o senhor presidente declarou o momento oportuno as considerações de ordem geral, tendo conselheiro substituto Maurício Azevedo, informado sobre o gosto de férias entre os dias 1º e 15 de fevereiro, sendo convocado para sua substituição o conselheiro substituto Flávio Luna. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 14 horas e 31 minutos, convocando outra em caráter extraordinário e remoto para a próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro, às 14 horas. Para registro, foi lavrada a presenteata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro substituto, pelo representante do Ministério Público de Contas, e por mim, Gustavo Melo Parreira, superintendente-secretaria, que é redigido. O N é 7 de fevereiro de 2023. Se a discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo manifestação, aprovado a ata. Momento e oportuno a apresentação de matérias. A palavra, senhor secretário, para proceder à leitura dos processos constantes da hora do dia. Nós temos duas inscrições de sustentação oral, senhor presidente, a primeira delas, no processo, na pauta de divergências, do conselheiro Francisco Ramos, processo 2874-2021, município de Buriti Alegre, inscrito para as contas de moral, doutor Leonardo Batista, representando o prefeito. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. E a palavra ao lúcio, conselheiro relator, Francisco Ramos, para a leitura do objeto das manifestações, secretaria e ministério. A palavra está com o conselheiro Francisco Ramos. Pedi pela ordem, se fosse possível. Sim, pois não, conselheiro Sérgio. O segundo processo, quem é o relator dele? É o conselheiro Francisco Ramos? Já foi anunciado. Não, foi anunciado. Só queria saber o segundo, para mim, para mim, já procurado aqui. Então, estou ouvindo você, Gustavo. O processo anunciado, conselheiro Sérgio Cardoso, na pauta de divergências, conselheiro Francisco Ramos, processo de Buriti Alegre. Os dois? Não, o outro processo, na pauta simples, conselheiro Daniel Goulart, município de São Miguel, passa quatro. Está ok. Palavra do conselheiro Francisco Ramos. Senhor presidente, senhor conselheiro Sérgio, conselheiro Flávio, doutor procurador Henrique, senhor advogado. Esse processo, 028-74-21, de Buriti Alegre, trata do processo referente à fixação de subsídios dos agentes políticos, dos poderes executivos e legislativos para a legislatura de 2021 a 2024, e também as leis que deram reajuste aos subsídios em 2019, 2020, 2021, também a lei que reajusta 2022. Esse processo, inclusive, eu já trouxe o primeiro voto que eu tinha trazido aqui, já houve a sustentação oral pelo senhor prefeito na sessão, em sessões anteriores. Mas, então, esse processo, como eu já citei, é fixação de subsídios. O tribunal está um tanto atrasado na análise desses reajustes que houveram lá em 2019, 2020. Então, agora que está sendo analisado, juntamente com a lei que fixou os subsídios para a legislatura 2021, 2021 e 2024, nesse período. O que aconteceu nesse caso de Muriti? Então, 2021 a 2024 era outra legislatura. Caberia à Câmara, lá em 2020, fixar os subsídios para o período subsequente. E é o que foi feito. E também foi concedido o... foi concedido a revisão pela inflação desses subsídios. Então, quando esses processos vieram para o tribunal, a nossa Secretaria de Atos de Pessoal, que olha essa situação, fez a primeira análise, abriu vista, e a discussão ficou em cima do reajuste em 2021. o reajuste dos subsídios no ano de... logo no ano de 2021. Por que a Secretaria questionou isso? Porque como houve a fixação de subsídios em 2020 para viger de 2021 a 2024. Então, esses subsídios iriam começar a valer de janeiro de 2021. Então, nessa fixação foi fixado, vai valer, ele não, dentro do entendimento que é essa situação, foi fixado. Então, não caberia reajustar esse valor fixado pela inflação do período de 2020. Não caberia, porque ele vai começar a partir de 1º de janeiro, está valendo, como é que você vai aplicar a inflação em cima dele? Então, esse questionamento a SAP trouxe pela não aplicação do reajuste em cima dos subsídios dos agentes políticos no ano de 2021. Todos os demais itens, as leis, os reajustes, a SAP posicionou como favorável e aplicável e registrou os valores lá no documento dela. O Ministério Público também, na sua manifestação, acompanhou a exposição da SAP, que é uma posição que o tribunal tem adotado e é, teoricamente, vamos dizer, da situação correta. Fixou para valer no começo como é que você vai aplicar a inflação. E o Ministério Público, então, acompanhou a SAP nesse entendimento que, em 2021, os subsídios os agentes políticos não teriam reajuste referente à inflação de 2020. Então, os outros itens todos, os outros tópicos favoráveis, os outros reajustes dos anos 2019, 2020, também o futuro 2022, a fixação correta, mas ele apontou esse ponto que estaria errado e se os agentes políticos tivessem recebido com o reajuste que fosse aberto o processo de tomada de conta para reaver esses valores. Então, os dois votos, os dois pareceres, votos não, os dois pareceres no processo são nesse sentido. Então, a excelência encerrou o relatório? Sim. Doutor Leonardo, né? Você está na sala? Embora já tenha havido uma defesa nesse caso, nesse processo, nós vamos conceber o doutor Leonardo com prazo aí de até dez minutos, que é a outra oportunidade para o prefeito, né? Talvez ele não tenha o conhecimento jurídico que tem com o doutor Leonardo. Então, com a palavra do doutor Leonardo por até dez minutos. senhor presidente, o senhor me escuta? Sim. Só estou escutando. Ok. O seu vídeo que... O seu vídeo, só o áudio. É, porque eu estou aqui no tribunal e o meu vídeo está aparecendo, está com um probleminha aqui, mas o meu áudio está perfeito, né? Ok. senhor presidente, quero cumprimentá-lo aqui e estender o cumprimento a todos os conselheiros que compõem este agréstito tribunal. Uma saudação muito especial ao conselheiro Francisco, que tive o prazer na prática jurídica, não no período, isso em 2011. Também é uma grande oportunidade para o professor também do procurador de contas aqui, o Henrique, na aula de direito e o ministro administrativo na rua também. Prazer, meu reação só para você e uma excelente tarde. Quero cumprimentar também aqui a todos os servidores que se agradecem. Porte, principalmente a gente do caráter, pela oportunidade aqui. Senhor presidente, a questão me parece o ético e com todo o respeito também, é dada de forma injusta. Está tendo o microfone pressionando? De forma injusta e eu explico o porquê e com todo o respeito ressalvo aqui. Vamos lá. Se a gente pegar um histórico do que foi apreciado por essa igreja-corte, na verdade pela secretaria de asso pessoal, ela fez uma análise muito prudente e clara e legal sobre o histórico das leis que trouxeram as revisões gerais e também dos subsídios dos agentes políticos no município de Buriti Alegre. Eu começo ali, por exemplo, com a lei 476 de 2020. O que o tribunal, o que a secretaria de asso de pessoal entendeu? Que sim, ela era legal e que não havia necessidade de se limitar à aplicabilidade da lei 476. Ou seja, então entendeu que essa revisão aplicada para aquele exercício ela era lícita. depois disso nós temos também a outra lei a lei 531 de 2022 posterior à lei que foi entendida aqui pelo conselheiro Francisco como ilegal. Essa lei 531 de 2022 também foi entendida como legal como lícita porque atendeu o reajuste conforme o índice índice previsto na Constituição desculpa previsto na lei municipal e também atendendo o princípio da generalidade ou seja, aplicou-se a todos. Verificou-se aqui em todas as leis senhores conselheiros que 3 questões foram atendidas o primeiro princípio da generalidade porque se aplicou essa revisão a todos depois o mesmo índice que é o segundo princípio segundo requisito desse princípio ou seja, aplicou o mesmo índice para todos e o terceiro é a data base sempre necessário que se utilize a mesma data base para esses reajustes. se nós formos utilizarmos esses requisitos observa-se que a lei em comento que está sendo debatida que é a lei 485 de 2021 ela atende a todos esses requisitos. A Secretaria de Aço Pessoal e aqui eu peço muita atenção de vossas excelências considerou inaplicável essa lei 485 que é referente ao exercício de 2020 porque inexiste essa palavra da Secretaria de Aço Pessoal porque inexiste perda inflacionária nesse período e aqui eu trago uma indagação a vossas excelências ora houve então perda inflacionária nos anos anteriores no ano posterior que a lei municipal 531 de 2022 mas não houve perda inflacionária em 2020 a essa indagação cabe apenas uma resposta que é óbvio que houve uma perda inflacionária em 2020 se houve uma perda inflacionária em 2020 há então de se aplicar e entender por legal a lei 485 de 2021 ou então senhores conselheiros ficarão os agentes políticos sem receber a perda inflacionária do ano de 2020 aí a gente tem um outro perigo aqui que eu chamo a atenção de vossas excelências aí eu estou falando de um enriquecimento lícito da própria administração pública porque aí agentes políticos que exerceram o seu munos público receberam sem o reajuste seria isso justo e com bom senso entendo que não um outro ponto que a Secretaria de Atos de Pessoal utilizou o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal o artigo 37 o inciso 10 em momento algum ele veda a aplicação dessa lei municipal 485 nenhum momento o inciso 10 fala isso olha o que que fala o inciso 10 do artigo 37 a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados por lei específica observada a iniciativa privativa em cada caso assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices a lei 485 de 2021 analisada aqui em comento entendida pela Secretaria de Atos de Pessoal como ilegal e também pelo voto com todo o respeito do conselheiro Francisco não coaduna com o espírito da Constituição Federal muito menos com o texto expresso que eu acabei de ler para vossas excelências a lei 485 ela foi essa fixação ela foi colocada por lei específica ou seja cumpriu o inciso 10 foi observada a iniciativa privativa do chefe do poder executivo foi assegurada a revisão geral anual foi concedida na mesma data e não houve distinção de índices olha então a lei agora em comento ela obedeceu em gênero número e grau o inciso 10 no artigo 37 que eu acabei de ler para vossas excelências então a partir dessas considerações senhores conselheiros aqui se pede que seja aprovada essa lei municipal a legalidade dela e bem como por consequência a revisão geral anual do exercício 2020 no município de Buriti Alegre muito obrigado a todos e tenham um excelente julgamento palavra o conselheiro relator conselheiro Francisco Ramos para aprofitar o seu voto senhor presidente apesar de o nobre advogado ter citado o meu voto ele pode ter tido conhecimento do meu voto da sessão da sessão porque hoje eu trouxe trouxe um voto diferente mudando a minha opinião não em função da defesa do advogado eu não falei com ele antes não falei com o prefeito mas eu fui estudar essa situação porque essa situação de Buriti aconteceu em outros municípios inclusive está na minha pauta hoje também um de Bela Vista que eu vou relatar um processo divergente que é a mesma situação eu lembro outro também de Gameleira vou falar logo mais com a prefeita de Adelina e o que que é o problema sério porque doutor Leonardo ele realmente elencou aí os elementos necessários da lei mas ele não não abordou o ponto de quebra dessa situação o ponto que mudou a situação é a fixação de novos subsídios então o seguinte esses subsídios que vinham recebendo lá foram fixados lá em 2016 para valer até 2020 então todo ano ele tinha um reajuste quando chegou 2020 falou ó os vereadores agora devem fixar novos fixar novos subsídios para 21 a 24 então isso quebrou a sequência de reajuste porque eles poderiam fixar um valor maior um valor diferente recompor a perda da acréscimo de ganho só que existia lá a lei complementar federal lá que proibia aumentar teoricamente aumentar salário nesse período então o que que os vereadores de Buriti e os outros fizeram eles fixaram fixaram o subsídio para 2021 a 24 no mesmo valor que eles vinham recebendo lá em 2020 o mesmo valor contando que teria um reajuste mas quando faz nova lei fixando interrompe essa sequência então é o seguinte você fixou janeiro eu poderia ter fixado um valor muito maior mas não eles o que fizeram fixaram o mesmo valor e se satisfariam com o reajuste então isso foi o que aconteceu eles fixaram para 2021 o mesmo valor que recebia em 2020 mas contando que haveria o reajuste da perda inflacionária de 2020 aí quando o tribunal fala não olha houve fixação então esse valor começa a valer a partir de janeiro só depois que no ano de 2021 essa inflação você vai recompor em 2022 mas isso realmente levaria os vereadores até a perda da inflação de 2020 eles perderiam o valor de 2020 eles receberam em 2021 valor e 2021 interim seria o mesmo valor isso eu não sei se foi feito realmente em função da lei complementar que podia o que previa não aumento e chegou-se a essa situação e eu realmente o primeiro voto que eu trouxe aqui eu acompanhei a SAP e o Ministério Público era no sentido da ilegalidade desse resto mas depois revendo a situação e vendo que isso é uma coisa que aconteceu em outros municípios eu achei que seria justo realmente esses vereadores eles receberem essa perda inflação em cima dos seus subsídios essa perda inflação que aconteceu em 2020 é uma perda de 4,5 4 e pouquinho o reajuste dentro disso então os vereadores não aumentaram porque se eles tivessem fixado um valor maior e quisesse um reajuste aí não seria possível mas não eles mantiveram o valor do ano de 2020 e se não houvesse o reajuste de 2021 eles iriam receber também em 2021 inteiro o mesmo valor eu acho que realmente não seria uma coisa justa dentro disso aí então o voto que eu trouxe hoje para os senhores eu estou divergindo eu estou divergindo da unidade técnica e do Ministério Público ressalvando nessa situação permitindo esse reajuste e não abrindo um processo para reaver esses valores recebidos recebidos em função desse reajuste acontecido em 2021 seu presidente então eu estou trazendo um voto abrindo um precedente dentro dentro da posição do tribunal e da área técnica do tribunal do Ministério Público em função desse que eu relatei para os senhores pode ter sido um erro ou não não trouxe prejuízo para a administração não cresceu o salário dos vereadores enormemente então eles mantiveram o padrão mantiveram o padrão apesar dessa lei reajustou é o mesmo valor como receber a inflação então deram sequência a essa situação então é essa eu estou trazendo esse voto ressalvar nessa situação porque se houvesse uma majoração dos subsídios eles não teriam direito a esse reajuste mas a coisa aconteceu a realidade dos fatos é essa eu acho que seria uma coisa justa eles receberem esse reajuste então o voto que eu apresento aos senhores em divergência da SAP nesse aspecto e também no aspecto de não abrir processo por conta disso é essa linha que eu relatei para os senhores a excelência está ressalvando a irregularidade considerando aplicável a lei referida a lei isso é um montante revisado de 4.52 isso está em discussão a proposta de voto apresentado cerrada a discussão e votação aprovado próximo nosso agradecimento ao doutor Leonardo processo seguinte senhor presidente na sustentação oral é na pauta simples de vossa excelência transfira a presidência o iluso conselheiro Francisco Ramos assumo a presidência dos trabalhos passa a palavra ao senhor secretário para o anúncio do processo de aleatoria do conselheiro Daniel Augusto Goulart processo seguinte de inscrição para sustentação oral pauta simples conselheiro Daniel Augusto Goulart processo 3832 de 2022 município de São Miguel do Passa 4 e o inscrito o doutor Renan César de Carvalho o senhor Elisema conta de gestão do poder legislativo de São Miguel do Passa 4 gestor Elivaldo Luiz da Costa tem esses autos esse período aí do Elivaldo é primeiro de 2021 a 31 de 12 de 2021 a especializada pela irregularidade das contas relativa a esse período já nominado relatado em decorrência da irregularidade mencionada no item 5 e ressalvar as falhas descritas nos itens 3 7 8 e pela aplicação de uma multa que seria atraso na entrega da prestação de contas segundo semestre 2 na diplência da contribuição patronal devida ao RPPS o não tem nos autos a manifestação do MP né então esse seu presidente é objeto a manifestação da especializada segundo a especializada aqui o nexo de causalidade é a não apresentação tempestiva da prestação de contas segundo semestre resultou nesse cumprimento do prazo legal 2 a falta de pagamento já relatado então nós aguardamos a manifestação da defesa para proferir o nosso voto senhor presidente só informando aí peraí ó conselheiro relator conselheiro daniel é o seguinte como tem a sustentação oral e nesses casos de conta só tem a manifestação da área técnica então o senhor já relatou a situação da manifestação da área técnica então agora nós vamos ouvir a defesa desse argumento com a relatoria que o senhor fez e após a defesa e aí o senhor apresenta o voto e também o ministério público pode apresentar a manifestação dele nesse momento acho que a sequência seria essa então eu vou terminar a relatoria de vossa excelência eu vou passar a palavra ao votador senhor Renan para apresentar a defesa oral tem até 10 minutos pronto senhor presidente pronto pronto boa tarde senhor presidente de francisco conselheiro daniel conselheiro sérgio estou aqui para fazer uma justificativa do processo né a gente fez uma uma resposta aí mas no decorrer do trâmite da da do processo no tribunal a gente detectou uma falha depois de nós município e que o próprio tribunal não detectou e aí consta uma contribuição patronal em aberto que é referente ao mês de dezembro até fala aí na análise no item 2 é no item 3 que é a inadimplência da parte patronal em 1633 75 ela foi paga em janeiro no dia 25 do 1 nem não consta aí o documento em anexo mas o problema que eu estou até fazendo essa explicação ação oral é o seguinte a gente detectou que teve uma lei que alterou o valor do recolhimento previdenciário passando a alíquota de 15 para 18 ponto 24 ela foi ela entrou em vigor no mês de maio de 2021 que acarretou uma diferença de alíquota patronal de 7 mil reais 7 mil 42 reais 92 centavos e aí a gente fez esse levantamento depois que o processo já estava no tribunal e a especializada não detectou essa essa divergência e o que que acontece eu preciso até tive conversando com a área técnica do conselheiro Daniel só porque como o processo já estava em falta elas me explicaram que não tinha como ele pediu para me fazer essa sustentação eu preciso que o processo retorne a secretaria porque eu fiquei com um saldo em caixa de 10 mil 10 mil 386 reais eu preciso reenviar o o mês de dezembro para deixar esse valor empenhado passado em restos a pagar porque ele foi pago em fevereiro porque se eu pagar se eu empenhar no mês de fevereiro como despesa do exercício de 2022 aí eu vou estar infringindo o artigo 29A no exercício 2022 que eu vou estar fazendo um empenho de despesa corrente só que eu usei o saldo do exercício de 2021 então o meu pedido é para poder remeter as contas para a especializada para que eu possa sanar esse aí e vou anexar também o comprovante de pagamento da contribuição do mês de dezembro que vai sanar a falha do item 3 e para não implicar na aprovação das contas de 2022 essa é a justificativa que eu precisava fazer para com excelência Encerrado então volta a palavra ao conselheiro Daniel para apresentar a sua manifestação Sr. Presidente então diante das argumentações da defesa do princípio da defesa contraditória nós vamos retirar o processo de pauta aguardando portanto o encaminhamento dessa documentação por parte do procurador do legislativo São Miguel do Passa 4 faremos uma análise prévia no gabinete e sendo o caso vamos encaminhar a secretaria pela ordem seu presidente com a palavra o conselheiro Sérgio é o esse documento ele tem que ser enviado o pedido do quem está fazendo a sustentação oral ele está pedindo que envie direto para a secretaria ele tem que ser enviado diretamente falando para ele diretamente ao conselheiro Daniel Goulart e ele próprio pode fazer análise desse documento e achar que está correto não tem problema não precisa de ir para a secretaria eu não vejo motivo de ele voltar lá atrás e perder tempo então o próprio conselheiro Daniel já pode fazer essa análise pronto e já devolver a pauta é o conselheiro Sérgio tem um detalhe aí que ele precisa de voltar o contador falou que ele tem que reenviar os dados contábeis quem autoriza esse reenvio é lá a secretaria mediante a senha deles lá então que o chefe ele verifica a documentação prova mas que volte lá para regularizar as informações no sistema do TCE então é importante que ele falou porque senão ele vai fechar agora as contas de 2022 e vai dar problema se no sistema não tiver ok então ele precisa desse reenvio então o que os documentos seja enviado ao conselheiro ele vai juntar no processo autorizar juntada e fazer o processo voltar para reenviar essa colaboração então retirado o processo de pauta e ao senhor defensor que providencie a documentação para que o conselheiro Daniel possa dar andamento ao processo então terminada essa defesa devolvo a presença dos trabalhos ao conselheiro Daniel agradeço o conselheiro Francisco Ramos pela condição dos trabalhos agradecemos doutor Renan obrigado a todos boa tarde boa tarde seja vontade próximo secretário pois não retornando à sequência normal da pauta senhor presidente a pauta simples do conselheiro Francisco Ramos a necessidade de retirada de pauta de dois processos de Guapó em que o conselheiro Sérgio Cardoso encontra-se impedido pois o conselheiro Maurício está de férias então não temos quórum para votação então restam 66 para votação em bloco conselheiro conselheiro sérgio conselheiro Francisco Ramos então senhores 66 processos na lava de luz conselheiro Francisco Ramos em votação pauta simples está havendo manifestação aprovados próximo na pauta de divergências conselheiro Francisco Ramos processo 2866 de 2021 município de Bela Vista de Goiás Senhor presidente senhores conselheiros doutro procurador esse Bela Vista também é o mesmo caso de Buriti o processo trata da fixação de subsídios agentes políticos do executivo legislativo para 2021 e 2024 bem como as leis 1829 2018 1854 2019 1898 2020 1940 de 21 e 1968 de 22 que dispôs sobre revisão geral anual dos subsídios agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos dos anos 2018 2019 2020 2021 então aqui nesse caso é o mesmo caso lá de Buriti essas leis foram todas acordadas que estão atenderam os princípios de generalidade e tudo mais aos entes fixados só há o questionamento a respeito da revisão do subsídio 2021 porque lá em 2020 os vereadores também de Bela Vista fixaram os subsídios para os vereadores só que eles fixaram os subsídios que eles estavam recebendo lá em 2020 quando eles fizeram essa fixação que eles poderiam fixar um valor maior apesar do questionamento da lei complementar houve aumento eles fixaram o mesmo valor contando com o reajuste da perda inflacionária que aconteceu durante 2020 então o tribunal falou não você fixou novos subsídios para 2021 então ele começou do zero em 2021 ele não tem perda inflacionária só em 2022 que vai ter mas na realidade não é essa que eles fixaram o mesmo valor que eles estavam recebendo em 2020 então mantida essa situação eles teriam a perda da inflação do ano 2020 eu acho que é a situação que eu relatei é esse detalhe de ter sido fixado o mesmo valor contando com o reajuste da inflação isso não foi realmente discutido dentro daquilo e eu acho que seria justo os vereadores terem esse reajuste então aqui a SAP manifesta-se pela inaplicabilidade dessa lei que dá esse reajuste e manda abrir tomada de conta para cobrar esses valores pagos mediante esse reajuste daí pra frente vai todo ano ter essa entrega que começou lá então nós entendemos que não foi fixado em valor diferente não houve exorbitância o valor que eles recebiam é só a correspondente a perda inflação então nós estamos divergindo da SAP do Ministério Público e trazendo essa posição como de Buriti uma posição nova dentro do tribunal pela ressalvar essa situação ou será aplicável esse reajuste é o voto que submetemos aos senhores está em discussão a proposta de voto eu já queria aproveitar cumprimentar o conselheiro Francisco Ramos pela sensibilidade que aí ele diverge parcialmente da secretaria tanto nesse processo de Bela Vista como de Buriti Alegre os 22 anos do conselheiro Francisco Ramos no tribunal ele está mais sensível mais do que a secretaria está divergindo da secretaria e mostrando que é um homem muito sensível os tempos são outros 2023 chegou novo governo 22 anos de tribunal o homem está mais sensível desculpa a brincadeira conselheiro mas eu concordo plenamente com a sua excelência o coração amoleceu pela convivência o coração amoleceu é isso pela ordem mas eu cumpri a vossa excelência a palavra do procurador geral que nos honra com a presença na sessão da primeira câmara obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhor relator só queria só um esclarecimento conselheiro relator eu concordo com vossa excelência assim como foi no voto anterior e nesse também acho que esse é um entendimento inovador e é importante porque realmente ele corrige uma distorção que aconteceu especificamente nessa legislatura e aqui eu só queria só para esclarecer para saber se eu entendi corretamente o entendimento de vossa excelência porque aqui realmente eu entendi o que aconteceu quer dizer como eles fixaram da legislatura que se inicia em 2021 no mesmo valor da legislatura anterior eles estavam contando com a revisão geral anual quer dizer esse o precedente que se está abrindo acontece que nesse e eu concordo quer dizer com vossa excelência sobretudo porque nessa fixação para a legislatura que se inicia em 2021 nós tivemos no Brasil aquele problema criado pela lei 173 quer dizer que veio para combater a questão da pandemia mas é uma lei que trouxe várias divergências e uma das divergências era exatamente essa sobre a fixação de subsídios para a legislatura posterior que se iniciaria em 2021 então realmente naquela época quando a lei 173 ela entrou em vigor criou-se entre os próprios tribunais de contas e na jurisprudência de uma maneira geral uma grande divergência sobre como essa lei 173 aquela restrição de aumento de salários como ela se aplicaria para a fixação de subsídios da legislatura quer dizer existia uma corrente que entendia que era obrigatório fixar no mesmo valor anterior e tinha que ser assim pronto e acabou outra entendia que a 173 não podia restringir a fixação de subsídios a maior então poderia fixar e começar a pagar já em janeiro de 21 outra entendia que podia fixar mas só podia começar a pagar em janeiro de 2022 quer dizer criou-se toda aquela essa discussão e aí muitos municípios sem saber muitas câmaras sem saber como fazer acabaram ficando com receio realmente de que tivesse essa essa proibição de fixar um valor maior e fixaram o mesmo valor da legislatura anterior contando que iam ter essa revisão que é exatamente essa situação depois isso foi se pacificando por exemplo o tribunal aqui tem até uma consulta dizendo que podia fixar maior mas pagando a partir de janeiro de 2022 mas isso foi acontecendo posteriormente na época de fixar esses subsídios os municípios não tinham ainda estava nesse período turbulento enfim só fiz esse contexto conselheiro Francisco para saber o seguinte os fundamentos desses votos que vossa excelência está trazendo é em razão disso que aconteceu em razão dessa divergência que se teve em relação a lei 173 ou esse precedente ele vai servir por exemplo no futuro na fixação imagina no término dessa legislatura vai acontecer novamente eles vão fixar o subsídio para começar a valer em 2025 quer dizer aí já não tem mais lei 173 não tem essas divergências mais aí vai voltar a valer o entendimento anterior que o tribunal que o nosso tribunal vinha adotando de que caso eles fixem igual não vão poder ter essa revisão anual no primeiro ano ou esse entendimento de vossa excelência no entender de vossa excelência estaria mudando inclusive nessas situações para frente é só esse esclarecimento quer dizer no futuro essa discussão virá de novo né é o doutor Henrique o problema é a situação dessa que aconteceu é o seguinte que o tribunal tem câmera que não fixa o que o tribunal faz ele pega aquele e aceita dar continuidade naquela e reajustando pela inflação então tem situações que nem fixado é então a vantagem eles seguem isso quando eles fixam um em valor maior valor maior teoricamente é o seguinte eles já incorporaram nesse novo valor a perda infracionária mais algum ganho que eles entendem possível aí eles não só teriam no caso aí só teriam o direito a reajuste no ano seguinte depois de decorrida a inflação desse ano porque zerou o jogo começou em janeiro um novo valor isso aí essa regra continua essa regra não mudou eu não estou mudando ela eu estou mudando é para essa situação que criou em função da lei complementar 173 que não poderiam dar aumento ou se não não iam receber ou mas essa 173 ela garantiu o o reajuste da inflação para todo mundo ela garantiu o reajuste da inflação para todo mundo e mantido essa situação esses vereadores que fixaram fizeram a lei botando esse valor estariam sendo submetidos a essa perda inflacionária do ano de 2020 então isso que não seria justo nesse momento nessa situação que eles arcassem com esse com esse ônus e por isso a gente está mudando dessa situação nós não estamos mudando lá para frente e para frente naquela situação onde não é fixado o tribunal já faz a correção e aceita essa situação então hoje essa situação de fato que aconteceu é para esses casos em função da lei cumprimentada no 173 e eles ter fixado o mesmo valor que recebia na legislatura anterior no último ano da legislatura anterior é ajustado perfeito presidente senhor conselheiro relator esclarecido é só para para que isso fique até para que eu possa também repassar aos colegas aqui caso ainda tenha algum processo pendente nessa maneira para na medida claro do entendimento da independência funcional de cada um mas poderem ter conhecimento desses precedentes e se for o caso se entenderem adotar para que não gerem mais divergências pela ordem senhor presidente falava excelência é é importante a situação é o seguinte porque já teve processo que passou no tribunal com essa linha adotada pela SAP pelo ministério público por parecer pela inaplicabilidade inclusive mandando abrir TCE para reabrir esses valores você vê só essa questão da TCE esse reajuste desse ano 2021 aí vai refletir 2022 2023 2024 todos os anos ele vai refletindo para lá olha a quantidade de processo que isso vai gerar no tribunal e demanda dessa em função desse reajuste não concedido em 2021 e que não é um valor né desarrasoado ou sem um fundamento então isso estaria uma complicação para o tribunal enorme em termos de processo e esses processos aprovados nesses termos eu acho que vindo o recurso nós teríamos que acatar nessa linha e rever essa posição que o tribunal adotava até então é minha opinião senhor presidente só para para finalizar exatamente essa observação do conselheiro francisco é muito importante porque realmente tem processos que passaram de maneira diferente essa posição que o conselheiro francisco está trazendo ela realmente como eu disse eu concordo com ela acho que ela é a mais justa e aí é preciso eu não sei se vossa excelência enquanto presidente aqui da câmara poderia talvez provocar a presidência do tribunal para fazer tentar ver se é possível fazer um apanhado de quais processos nessa situação foram julgados pelo tribunal aqui como inaplicáveis as leis e foram abertas TCEs etc para fazer um apanhado desses processos para que a gente tente resolvê-los de maneira seja no grau recursal ou mesmo de ofício em razão da enfim verificar essa possibilidade procedimental em razão dessa nova jurisprudência que está se formando aqui para que não fiquem determinados municípios os agentes sendo penalizados sofrendo TCEs diante desse novo entendimento que está sendo adotado se for possível fazer esse apanhado para ver o que ainda tramita no tribunal nesse sentido perfeitamente vou comentar isso com o presidente acho interessante fazer esse levantamento é bom vossa excelência também já comentar com o presidente mas eu vou comentar com ele acho importante então encerrada a discussão né votação aprovado próximo secretário processo 8442 de 2021 município de pires do rio seu presidente senhor conselheiro doutro procurador esse processo trata-se de um processo seletivo simplificado para a contratação de agentes de combate endemias lá do município de pires do rio a manifestação da SAP do ministério público é pela legalidade do processo com edição de alerta ao responsável acerca da necessidade de afragar concurso público para o provimento efetivo desses cargos e por determinar a prefeita que se abstém de realizar novo processo seletivo simplificado para essas funções por aplicar a multa ao chefe do recurso humano por descumprir o prazo de encaminhar das informações para o tribunal nós discordamos só dos aspectos aqui dessas essas recomendações e dentro daquilo esse desse ponto que é nossa discorda dentro do que foi trazido dos pareceres nós também manifestamos pela legalidade desse processo nós discordamos na questão seguinte quando trouxe a SAP no sentido de alerta acerca da necessidade de se realizar processo seletivo público como alerta eu entendo que seria mais razoável recomendar ao chefe que promova um levantamento da necessidade do poder para então defragar esse processo ofertando quantidade de vaga condizente para necessidade então o primeiro aspecto é só detalhe a outra também eu discordo da expedição de determinação ao prefeito para que se abstenha de realizar novos processos seletivos simplificados para as funções ofertadas pois a gente sabe que esse combate à endemia na situação de crise de aumento de dengue de outras doenças há necessidade de contratação imediata então quando você proíbe praticamente determina que não contrate você pode estar colocando em risco a saúde da população então aí desse nesse aspecto a gente entende pela possibilidade havendo a motivação em caso específico nós aceitar que o prefeito faça então quando a gente determina que não faça vai ficar complicado essa situação né a outra questão trata o seguinte a multa sugerida ao chefe do RH por encaminhar de maneira incorreta os arquivos via sistema colar e pessoal considerando que o direito contraditório e ampla defesa não foi garantido ao responsável já que o ato irregular só foi identificado pela unidade técnica quanto a sua manifestação conclusiva que no princípio da economia processual é inviável nova concessão de vista desses autos nesse momento então por isso nós discordamos da SAP quanto a aplicar essa multa sem ter oportunidade a defesa do gestor então é é essa divergência nossa posicionando pela legalidade alterando esses aspectos que nós colocamos relatando para os senhores no voto é a proposta o processo está em discussão discussão e votação aprovado próximo secretário na pauta simples conselheiro sérgio cardoso nós temos 23 processos discussão 23 processos relatoria indústria conselheiro sérgio cardoso não havendo manifestação aprovados próximos com a retirada de pauta do processo na pauta simples do conselheiro maldício azevedo os próximos são de vossa excelência transfira a presidência do conselheiro francisco ramos sou uma presidência dos trabalhos e passo a palavra ao seu secretário para anúncio dos processos de relatoria do conselheiro Daniel Augusto A pauta simples do conselheiro Daniel Augusto Pular processo de São Miguel do Passa 4 foi objeto de sustentação oral posteriormente retirada de pauta então restam 30 para a votação em bloco em discussão 30 processos da pauta simples do conselheiro Daniel Augusto Pular encerrada a discussão em votação aprovados nos termos do voto relator processo seguinte encerrado a ordem do dia senhor presidente devolvo a presença dos trabalhos ao conselheiro Daniel Augusto pela ordem do conselheiro francisco ramos pela condição dos trabalhos encerrado a ordem do dia a palavra está franqueada aos senhores conselheiros para considerações de ordem geral palavra ao conselheiro Sérgio Cardoso primeiramente gostaria que fosse que essa casa e o Gustavo enviasse lá em Trindade diretamente lá no laboratório Divino Pai Eterno faleceu lá o proprietário do laboratório que é o doutor Waldir Rodrigues Rosa ele foi meu professor no colégio objetivo Waldir morreu de AVC novo com 72 anos faleceu de AVC gostaria que fosse enviado a família só milhares dele Waldir Rodrigues Rosa ele é dono do laboratório Divino Pai Eterno em Trindade e também do laboratório Divino Pai Eterno na cidade de Guapó e gostaria de deixar aqui meus cumprimentos ao nosso decano e hoje nosso mestre conselheiro Francisco pelos 22 anos aqui no Tribunal de Contas já passou pela Comur já passou por vários lugares e uma experiência enorme e só traz para nós só alegria e ensinamento então fico feliz de ser além de ser colega de trabalho ainda ter a sua amizade e ter a sua compreensão e ter os seus ensinamentos enquanto precisar puxar a orelha sei que que a Vossa Excelência puxa e nos orienta e orienta muito bem parabéns pelos 22 anos de casa nós vamos ainda aos 30 juntos aqui ainda ok grande abraço agradeço a Vossa Excelência a palavra continua franqueada a primeira solicitação a secretaria para atender a primeira solicitação do conselheiro Sérgio bom de um dos senhores desejam fazer uso da palavra encerramos a presente sessão da primeira câmara convocando outra para a próxima terça-feira no horário regimental está encerrada a sessão boa tarde a todos boa tarde a todos correspondence hoje é e eu não